Morte, autolismo, prostituição, rotas, cigarros, nebianismo, homossexualismo, espírito que vem para destruir famílias, saia agora, seja destruído agora, porque Deus dessa noite, Deus dessa noite, já transformou a maldição em pensão, que delícia, meu irmão, foi perto dessa noite, glorificou a pensão para o homem, agora, meu irmão. Deus, Deus, quando falou que ia cuidar de você, ele não estava brincando. Deus quando falou que ia cuidar da sua casa, da sua família, ele não estava brincando. Você está protegido. Mas, não, havia trabalhos de vençaria, macumbas, despachos, todos sendo varrelos, com o homem, muito forte. Deus, essa noite, meu irmão, vai inundar esse lugar com a sua glória. Você está preparado? Você está preparado? Sim. Basta comigo, então. No livro do Evangelho de João, capítulo de número 4, versículo de número 4. Aleluia. João, capítulo 4, versículo de número 4. Que dia maravilhoso tive hoje, irmãos. Como é bom estar com pessoas que a gente ama, e pessoas que nos amam também. Passamos um dia maravilhoso na casa do Eduardo e da Natália, e o meu coração estava abrazado, irmão, não via lá, ele chega ao culto. Porque Deus tinha falado comigo, e continua falando nessa noite. Que ele tem algo especial para alguém aqui nesse lugar. E se tiver só três pessoas aqui para receber algo especial, eu sou um, pois não é a outra. Quem é a outra? Quem é a outra? Olha que essa pessoa fala assim, se prepara, meu. Se prepara, meu. Desarma o palco da chuva. Se prepara, meu. Tira a capa. Tira a capa. Que fica disponível. Que fica disponível. Diz assim a palavra de Deus. E era-lhe necessário passar por Samaria. Vou repetir. E era necessário passar por Samaria. Repita comigo. Era necessário. Era necessário. Presente nessa noite. Glorificando. E adorando o nome santo do Senhor Jesus. Pais, amor, obrigado mais uma vez. Mas uma, Cris, obrigado mais uma vez. A todos os obreiros. As pessoas que têm sempre nos abençoado com palavras. Pela internet. Pelo telefone. Pessoas que nos amam, irmão. Vou falar uma verdade aqui que Deus... Falou que é para me falar e eu não tenho medo de falar. E eu não sou homem de correr do compromisso de Deus. Posso falar? Amém. Cada dia que passa, eu estou mais perto do Daleão de Judá. Amém. Pronto. Eu não sou covarde, Pais. Deus falou que aquela que você tem coragem de falar, fala. Está filmando? Quem está filmando? Pode filmar. Cada dia que passa, eu estou mais perto do Daleão de Judá. Aleluia. E Deus me trouxe aqui nessa noite para compartilhar mais uma daquelas mensagens que... Deus resolve dando o dia que nós mais precisamos ouvir. Este capítulo que foi escrito por um homem inspirado pelo próprio Espírito Santo de Deus. Estou vendo o Marcelo lá no finalzinho, a Maniquinha. É uma inspiração para mim e para você, irmãos. É o livro das necessidades. Nunca se ouve tanta necessidade como nesse diálogo, nesse encontro entre Jesus e uma mulher. Está muito engraçado, irmãos, como Deus resolve agir na vida de um escolhido, na vida de um escolhido. Muitas vezes, irmãos. Muitas vezes, irmãos, é... Muitas vezes, irmãos, é... De repente... É simples. Jesus vai ter complicado tudo aquilo que estava complicado na minha e na sua vida. Para o momento em que nós mais precisamos de um milagre, irmãos. Que as portas desse mundo se fecham para nós. E que o corpo espiritual... E que dá a dimensão espiritual. Vem contra mim, contra a sua vida, contra o meu e contra o seu chamado. Tentando nos parar, nos derrer. Não nos deixar acreditar que algo realmente grande, maravilhoso da parte de Deus... Vai se cumprir na minha e na sua vida. E Deus, essa noite, vai nos ensinar algo muito lindo. Como sempre tem falado comigo e com você. O escritor, ele faz questão de... Aplicar-se em detalhes muito importantes. Que nós devemos, irmãos... Nos... Tender ali... Meditar e colocar a impressão de Deus. Para entender aquilo que Deus quer falar, irmãos. Deus está sempre a falar. Nós que estamos sempre correndo de Deus. Nós que sempre, muitas vezes, não temos tempo para ouvir Deus falar do nosso. Pizariam todos os queixosos dizendo... Deus não falou comigo, não me respondeu aquilo que eu precisava ouvir. Deus, essa noite, está falando o quê? Eu tenho escapatória para você. Você que veio aqui nessa noite precisando ouvir um sim ou não. Essa mensagem é para você. E o escritor fala... Era... Ne... 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 Irmãos, quantas vezes nós não achamos que é necessário Tratar de alguns assuntos importantes na nossa vida E nós deixamos para amanhã Deixamos para depois Não que depois eu trato desse assunto Não que depois eu vou lá Não que depois eu começo Não que depois eu me esforço Não que depois eu vou buscar Não que depois eu falo Não que depois eu me entrego Nessa noite eu estou falando assim Olha, se prepara Porque o que tem que ser aqui com a sua vida Tem que ser agora, tem que ser hoje Porque eu tenho prazer para realizar a promessa Não tem jeito de não Repita no meio que não tem jeito Hoje Vai pegar Vai pegar Olha Olha para o meu quadro que lá E fala assim Sabe aquilo que você não consegue receber? E é complicado para você E você não gosta nem de toque no assunto Fala assim Pois é É necessário ou ele resolveu? Aleluia 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 Saia da capital e vamos para o interior Saia da capital e vai para o quê? Saia da capital e vai para o quê? Saia da capital e vai para o interior Saia da capital e vai para o interior E tem que passar no meio de uma cidade Que se chama Samaria Uma aldeia chamada Sicar Está no meio Não tem como evitar Aquilo que muitos evitavam Jesus resolveu enfrentar Jesus resolveu cuidar da tração que estava pendente Porque Samaritano não se dava por Inel E o Inel não se dava por Samaritano Ficava aquela brilhinha Por um outro motivo E esse não era o tema principal Da mensagem de hoje E Jesus reúne a nós discípulos e fala Olha Eu tenho que Entrar em Samaria hoje Porque eu tenho algo muito sério Para tratar em Samaria E de uma vez por todas Samaria vai deixar de ter um problema Para ser uma bênção na vida de alguém Você entendeu? Jesus nessa noite Me trouxe aqui para te dizer Não tem jeito de escapar mais Não tem jeito de evitar mais Não tem jeito mais de desviar Jesus nessa noite está entrando Na força Maria do seu problema Para dar o jeito dele De uma vez por todas E trazer alegria para você Trazer vitória para você E você pensa para dentro da sua casa É de problema que vem há muitos e quantos anos Semanas Médios Dias Te apavorando Te assustando Te afrontando Tentando te envergonhar Jesus nessa noite Ele falou assim Se prepara Porque nós vamos cuidar Da sua Samaria hoje Jesus saiu da capital E veio para o interior Jesus hoje Fala assim Eu não vou estar em São Paulo Hoje eu vou estar lá Mas o meu voto principal Hoje é lá em Juviaí É onde? É onde? É onde? É onde eu vou fazer Jesus? Está aqui hoje Para descomplicar o complicado da sua vida Fazer Jesus está aqui hoje Para resolver Aquilo que até hoje ficou mal resolvido na sua vida Jesus está aqui hoje Meu irmão Para colocar na palma das suas mãos Uma grande vitória Um grande milagre Vai acontecer E o nome dele vai ser glorificado Jesus está aqui O Espírito Santo está aqui Nessa noite O Espírito Santo está aqui O Espírito Santo está aqui Eu tenho que tratar de um assunto muito importante O que eu lê É trazer alegria para Leão de Judá Trazer milagre para Leão de Judá É trazer abençoas para dentro da Leão de Judá Aleluia! Glória a Deus! 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 Jesus viu o negócio dos discípulos e Ele falou assim, eu vou entrar em São Maria, eu vou invadir a São Maria, eu vou lá nos convite de Zé Volom, é uma tribo de Israel, região de Zé Volom, cidade dos pequenininhos, cidade de um pouco humilde, cidade de um pouco de um sotaque humilde, povo simples, povo que queria e sonhava viver o melhor, mas era toda a vida carregada que a gente dizia que não fazia parte, que não era para fazer parte da vida deles, todo mundo julgava a São Maria, todo mundo falava mal de São Maria e do Samaritano, quem vivesse ali meu irmão, era questão de assuntos na praça central, lá em Jerusalém, o que tem de bom em São Maria? Não tem nada, quem quer ir em São Maria? Ninguém, todo mundo que lhe dava o caminho de São Maria, todo mundo judeu, até que Jesus veio quebrar essa nova missão, porque Jesus veio para um povo humilde, para um povo simples, e para um povo que carregava dentro de si, uma fé que queria e sabia que as promessas de Deus iriam acontecer no meio da casa e no meio da família deles, você tem promessa de Deus? Só quem tem promessa de Deus, levanta a sua roupa para eu te conhecer, olha para o irmão que está no canal e fala assim, eu não tenho uma só, eu tenho muitas, em 2014, muitas delas vão ser realizadas na minha vida, e você vai fazer parte da minha vitória, e nós cantaríamos um grande louvor na presença de Deus, da glória e gostosa para nós! Aqui é o que vocês estão esperando!